Un vinha para a Espanha, e um vinho de Espanha para Portugal, certo? Mas temos uma história é bonita. Encontraram-se ali e com a ler assim, para fazer uma toca de bombaia, tá? E então, eles tinham de fazer horas, sentaram-se ali à espera, enquanto esperavam, foram até ao bar e foram movendo. Então o brindo é assim, vamos todos levantar o bolo. Então dizem-nos assim o povo, antes não nos conhecíamos, bebíamos. Agora que nos conhecemos, bebemos. Então bebemos, até que não nos conhecíamos. A vossa, obrigado. A senhora trouxe com gosto. Olha, a senhora trouxe com gosto para ele. Guarda-me isso. Olha que este gajo é aqui. Olha, deixa eu te dizer. Não te diga nada, João. Olha devagar. Olha devagar. Fale devagar. Vamos lá. Eu também canto devagar. A CIDADE NO BRASIL Obrigado. 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 Alava! Oi! Meu Deus! O que você quer, é o que ele está? Ele é bation na tarpita! Ele é você! Estou com boas! Pois é, para vocês. E olha lá! O que você quer que estou a dar? Estava o barco. Estava o barco no barco! Estava o barco no barco! Depois disso, vamos caminhar outra vez para onde está a gente! É melhor, não é? É melhor, não é? É melhor, não é? Não, não vai ao seu lado. Não vai embora. Não vai embora. Não vai até dar o par. Você vai ver que não aparece a música. Depois da albota aparece tudo. Não faz a cidade. Já fiz a uma edição. Com o melhor pedido depois. Não faz a cidade. Não faz a cidade. É o que é? Não faz a cidade. Não sei como é que estou lá. É o que é? Boa noite. 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 Boa noite.